E olha a perfeição da outra estampa do short doll, em zebra, com os detalhes em rosa. E tem também o mix de estampas, né, que eu achei que super combinou as listras com a zebra. O shortinho também todo listradinho, nesses tons de rosê, eu achei que ficou delicado e chique também essa combinação. O que vocês acharam? Olha atrás como fica lindo! Esse pijama é muito confortável, é claro que eu já adquiri um desse pra mim, né, que eu não posso ficar sem. E essa estampa foi a minha preferida.